Minuto Cliente, com Silvio Igor. Olá amigo ouvinte do Minuto Cliente. Antes de eu tocar o meu próprio negócio, eu era cortador de madeiras. Eu tinha a minha sessão onde atendia os clientes. Alguns me perguntavam, você é comissionado? Esta sessão é arrendada? Eu respondia que não e perguntava por quê. E eles completavam, é que você atende tão bem, você é muito dedicado ao cliente. A grande sacada é que eu pensava como patrão, mesmo sendo empregado. Se você é empregado, use esta estratégia. Com certeza surgirão mais elogios ainda. Um forte abraço, tudo de bom.